Chefe, é mesmo a VIP, hein? É uma ex-Big Brother. E a Grazi? Não, não, não. Saiu na primeira semana. Isso é VIP, porra? Pra nós hoje em dia, é como se fosse a Madonna. Falaram? Falaram! Voila, madame. Bon appétit. Será que pode vir um pouco de ketchupzinho em cima? Você vai trabalhar no trailer? Foot-Track. É trailer. Combi. Se vender esse pipoca, você ia chamar de truck. Eu sou a Cristina Falcão, do Banco Osment. Ah, do banco. De hoje em diante, eu vou comandar uma auditoria. Tá tudo bem, chefe? Síndrome de Paps, Gurdin, Kordstrom. Não mata, não brocha, você só fica sem paladar. Me ama! A primeira vez que você tem, arrasa, uma organização, pode ser... A gente precisa mudar o cardápio. O cardápio? Tá com o cu. Tá com o quê, bagual? Posso, tem marco? Vamos parar. Tá com o cuzinho demais. Esse restaurante aqui vai ganhar cotação máxima no Melhor de São Paulo. Tá maluca? Esses caras só avaliam o restaurante badaladinho. Então se vira pra ser badaladinho de novo. Então quer dizer que você é o tal namorado secreto, né? Eu não tenho namorado. Ah, está na hora de arrumar um. Você não acha? Eu? Eu pretendo explorar ao máximo o conceito de food place. Show, fica na tua food place. O cardápio deve ser original, bem executado e tem só um detalhe. O prazo é de cinco dias. Cinco dias? Melhor se mexer, né? Senão você vai acabar no restaurante aquilo. Tá nervoso? Se você ficar me perguntando se eu tô nervoso, vou ficar mais nervoso ainda. Hey, so I hope you like the video. Now stay with me as I have an interesting behind-the-scenes movie fact from Anchorman. Now, in the famous scene where Paul Rudd speaks to Will Ferrell about sex panther cologne, remember? Well, Paul Rudd was determined to make Will Ferrell laugh and break character, since it was always the other way around. He thought that this would be accomplished with the 60% of the time it works, every time line that he improvised. But Will fired backward doesn't even make sense without skipping a beat. Once again, making Paul, and others, break character yet again. I actually think it would be hard to keep a straight face when working with Will Ferrell. What about you? Now, if you haven't already done it, subscribe and click the notification bell to receive the latest trailers and other cool videos the moment they are online. See you next time.